O dia em que a França bateu o Brasil no campeonato do futebol. Isso foi uma coisa que quase brigou com o estado de São Paulo, porque no meu artigo eu não disse que foi uma coisa injusta. Eu disse que a França é muito mais forte do que o Brasil. Eu nasci na França, mas meu pai estava oficial do exército, então foi nomeado, quando eu estava muito pequeno, lá na Argélia, na cidade de Oran. Então toda a minha infância foi lá em Oran com também uma casa na França. E qualquer dia eu encontro um amigo meu que me disse, ah, ouvi uma informação hoje que um jornal do Brasil, que se chama o estado de São Paulo, está à procura de um jornalista francês, conhecendo a economia, as finanças, e que pode ir lá para se deslocalizar em São Paulo. Cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, um mês depois. Chegando assim como na lua, porque para mim o Brasil não estava nada. Não falei nada do português, não sabia bem o Brasil, não sabia. Mas foi extraordinário para um jovem, evidente, aquela oportunidade excepcional. O estado foi num velho prédio da rua Barão de Dupla, um prédio horrível. Havia uma grande sala assim, com muitos jornalistas, com Makinas Remington, negros, como nos filmes, nas fitas americanas de antes da guerra, com o Humphrey Bogart, tudo isso. Todo mundo, para mim, foi uma coisa tremenda. Fiz um artigo, e o Dr. Julio Mesquita, filho, me chamou no escritório dele, ele leu, disse, e disse, bom, pode ser. A França estava naquela época muito assistida pela América, com o plano Marshall, de um lado, devaluação perpétua, inflação monumental, dificuldades da vida cotidiana também, para todo mundo. O racionamento das comidas durou até 1951, talvez seis anos depois do fim da guerra. Então, é evidente, chegando no Brasil, e vendo do Brasil só a façada, a façada elegante e burguesa do Brasil, eu pensei que foi uma espécie de país, de paraíso, de jardim magnífico. Depois, viu que, atrás disso, havia uma miséria enorme e maciça. Não pode se ver no começo, sobretudo em Copacabana ou no estado de São Paulo. No Rio foi como 20 para mim, porque fui num hotel na Praça de Copacabana, exatamente, não é o mesmo hotel, mas exatamente a mesma disposição que o hotel, onde cheguei há 65 anos. E me lembro bem que há 65 anos, eu, de manhã, abri a janela e vi aquele mar, aquelas montanhas e a gente que começa a chegar na área. E foi para mim uma coisa, depois da guerra, depois de uma França muito triste, foi uma imagem inescrevida. E há três dias eu vi a mesma coisa e estava comovente porque eu tive a impressão que havia 65 anos de minha vida num segundo lá na areia. Foi muito, muito interessante. Eu, sobretudo se eu penso 50 anos, 60 anos atrás, quando cheguei lá no Brasil, é verdade que nos primeiros dias eu vi um país mais rico do que na França, mas logo que deixei aquele pequeno pedaço do Brasil muito evoluído, mais evoluído do que na França, cheguei no terceiro mundo, no quarto mundo também. É absolutamente ao contrário da lenda do Brasil, da lenda no exterior do Brasil, porque para um francês o Brasil é um país da ternura, da gentileza, da amizade. É verdade que se você vai no Rio, a gente é muito mais gentil do que, por exemplo, em Paris. O último livro do Gilles, que é O Burro e a Abelha, ganhou um prêmio da Academia Francesa. Por que essa ideia de juntar dois bichos tão diferente como o burro e a abelha? Isso, a razão mesmo do livro é uma espécie de exercício de humor mais sério para encontrar entre aqueles dois bichos que não têm nenhum ponto comum, um ponto comum. A final do livro é uma espécie de livro policial, porque eu estou à procura de uma resposta. Afinal, eu descobri que tem um único ponto comum, e o mais esquisito, aliás, o mais estranho, é que os dois fossem parte dos poucos animais, muito poucos, quase eles só, que têm o direito de fazer amor com uma pessoa de uma outra espécie do que ele mesmo. Ah, sim? O burro faz amor com a jumenta e faz a mula. Bom, então, isso é extraordinário. Não somente ele pode fazer amor com pessoas de uma outra família, mas faz criança. E ele faz amor à flor. E, de fato, faz amor à flor. Os sábios agora sabem que a flor se faz muito bela para atirar... Atrair? É, como uma senhora, a mesma coisa. Como uma moça que... Exatamente. Eu faço as flores que, graças à abelha, as flores podem renascer. E, aliás, tem um grande problema hoje, porque a abelha desaparece por causa de pesticidas, e tem um problema grave para polinizar, quer dizer, para fazer o amor, polinizar as flores. A tal ponto que, na França, acho, na América também, na América do Norte, aqui não sei... Tem um grande problema, né? Tem um grande problema, né? Tem um grande problema. Tem um grande problema, né? Tem um grande preocupação, né? Para tomar a ruta e ir nas campanas diferentes para fazer a polinizar. E o dia que as abeias não farão mais amor com as flores, todas as prairies se abencarão. Darwin adiciona uma análise de Spengler, uma análise de Spengler, uma análise muito importante. Ele remarque que mesmo as flores hermaphrodites, a-t-eis que possuíram a tanto o sexo mal e o sexo femel, se elas quiserem, elas poderiam se fôcender, todas as sejam, mas, às vezes, elas preferem se fôcender elas também, bem como não precisamos, por o trucho das abeias. E Darwin felicita a esse assunto, as abeias. Ele diz que elas entendem, bem antes dos homens, que não entendem nada, elas entendem que a natureza precisa, para se perpétuar e para se abelir, de mistérios, de guerras, de rivalidades, de erotismes, o que nós chamamos hoje a biodiversidade. Mas a gente, por exemplo, na França, começa a conhecer, a compreender que o Brasil tem uma grande cultura, uma cultura de alto nível, cultura de, bom, música evidente, a gente estava há muito tempo, mas agora começa a saber que tem grande escritório, que tem grande, uma febre, efervescência cultural, absolutamente única, no mundo, talvez. Eu sou muito contente de ter chegado no Brasil naquela época, em 1950, o Brasil estava ainda um pouco de lado, agora é no centro, no coração do mundo, não somente ainda, uma vez demais, não somente no plano econômico, político, mas até no plano cultural, que é o plano que, para mim, é o mais importante. Para mim, se eu fosse diretor de jornal, eu obrigaria a todos os jornalistas de sair do local do jornal e ir. Caminhar. Para fazer qualquer coisa. para sentir, oh, hoje o sol é muito bonito, e todo mundo quer dizer, um acontecimento mundial, mas se tem vento, se tem frio, não é o mesmo acontecimento. Isto o professor da universidade nunca vai saber. Para a imprensa de papel, o internet não seja uma coisa diabólica, mas uma coisa que ajuda a imprensa a fazer um progresso. Quer dizer, a deixar para a internet a coisa que me interessa menos, por exemplo, a informação imediata. Para aquela informação imediata, o internet tem um poder que os jornais não podem afrontar. Mas é uma informação que está absolutamente bruta, que está estúpida, porque não há profissionais, jornalistas, que dizem que aquela informação é importante por tal razão, tal razão, tal razão. Aquela informação não podemos deixar, não tem nenhum interesse. Então, o internet dá na cabeça da gente uma espécie de espectáculo completamente louco, caótico, que ninguém mais entende. E me parece que o jornal agora tem aquela missão de dar um pouco de ordem, de razão, de estrutura. Mas o jornalista é aquele homem que está entre o povo, entre o povo, a realidade cotidiana, e o mundo das ideias. É uma espécie de tradutor. Música 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 Amém.